ok gente aqui de volta e mais um brinde do mobile express é mais uma vez demorou para entregar porque ver esse transporte aqui ó a dba express não recomendo mas quando você compra no submarino e é da saraiva vem para essa empresa então eu vou pegar outras coisas não mais da saraiva porque demora bastante para chegar eu vou abrir aqui é algo que já você já viram aqui no canal eu pedi essa vez só para diversificar mas conforme me falou aqui uma pessoa no youtube eu vou esperar acumular os vouchers para trocar com produtos um valor maior que esses valores menores da muito do de cabeça então tá aqui cheio de plástico bolha tirando então é isso vieram mais três canetas dessa vez um azul uma preta e uma vermelha as minhas três com o trabalho em escola professor já sumiu e uma estourou então tá aqui e também mais uma resma de papel era chameguinho mas o que é chameguinho então que veio tá aqui sem folhas o valorzinho salgado do frete mas tá bom né então gente é só isso quem quiser fazer esse aplicativo é uma coisa simples rápido deixa a vpn aberta e ninguém vai fazer é só uma dica tá então muito obrigado por assistir e até uma próxima